Tente não dançar e nem cantar Apagou a luz, tirou minha roupa Tirou meu medo, meus dias e minha razão Queria pra sempre ser De Patrícia enganou De periculosa Cê tá no comando Sucesso Mulher que me deixa na ponta do pé Normal Vem, vem, vem Fudendo, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem Socorro Não, não, tudo bem O que fez com a princesa Sou eu, a princesa Sou eu, neste cor Oh meu Deus, você comeu a princesa Você é uma chata Você é insuportável Ela morre de recalque Porque ele fica comigo Dou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro Pra você ele é casado Vou continuar sentando Até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não Que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes As fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando Olha quem tá passando O amante do teu marido Da tua cara debochão Olha quem tá passando Olha quem tá passando O amante do teu marido Da tua cara debochão Fala como é o seu nome E depois como as pessoas pronunciam ele Eu começo Meu nome é João Mas toda vez que alguém me vê Assim em qualquer lugar Olha pra mim e fala E aí é o seu pedaço de bosta Eu tô ótima Aquela vibe suave e tal Nossa, eu tô super bem Sua avô, né? Que chama, né? A próxima vez que eu vou ouvir Da sua mão que você tá feia Eu vou te arrebentar Você é linda Você é perfeita Piranha, se ama Cê não sente saudade Cê morre Eu tive uma crise E você é nove Diz que eu não faço falta Mas é só me ver Que esquece de me esquecer Cê não sente saudade Cê morre Eu... Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Vai ser na praia da bar A nova moda eu vou lançar Livre você fica linda Sagitário 360 na minha frente Na minha frente Na minha frente Vai nem deixar Você é o espelho Vai ouvir louvor Seguindo em frente 300 é barra Sobe Moleque é foda de verdade Ai caralho Ele é foda Ele é foda O JJ do baile Sempre tem Moleque é foda de verdade Não Dez reais dá Dez reais dá pra quê? Você tá duro? Você tá quebrado? Você tá com o bolso liso? Você fala caralho Você fala que nós faz a sua Seu infeliz do cara Eu sigo focado no piso No nex Mexe comigo Tô velho na pau Só que bateu já brilhando Meu gris Essa bitch melhou Ela quer levar Eu tô relaxado De coda e na bag Você nunca viu isso Você não tem moral Brancado no quarto Morou no estúdio Lindor de bonito Eu tô sensacional Eu sigo focado no piso No nex Mexe comigo Tô velho na pau Que isso gente? Vocês não podem acreditar Nessas fotos Desmontagem É coisa de computador Gente, só pode ser Essas fotos foram produzidas Gente, isso é um golpe É uma farsa Cara feia do caralho Parece um dinossário O original não se desejou não analisa 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 O original se não desejou não analisa Galera, olha A gente pegou essa bala Super azeda E a gente vai comer E quem Não, e quem fazer menos careta ganha Eu vou ganhar Gostou forte Se eu acertar Você tem que deixar o like Eu juro que iria desperdiçar a bala Só tem que ter gosto Tá ligado Eu sou emocional Eu tô ficando boa Minha Olha o bigode tremendo Eu vou te assumir a partir de olho Jumando Chamazinho de machaceta Marrenta demais Toda faixa rosa quer me dar xereca É ter um filho rodeado de gatinha Já começou errado que tu rodeado João, é difícil, viu gente É muito difícil É assim mesmo, me deu oi e eu tô pegando Ô Glória, amei meu João Que é isso? Hoje meu irmão caiu de bicicleta, tive que encher ele de band-aid Tipo, eu não sabia o que fazer Ué, mas seu pai é médico? Sim, mas ele não tava em casa Como que você sabe que meu pai é médico? É que eu consultei com ele ontem Mas meu pai é ginecologista, o que você tem? Uma vagina? Aff, eu odeio meu irmão, eu não gosto dele, ele é um chato Então por que você ama minhas roupas? Se você ama minhas roupas, você me ama Por que quando me chamavam de feio na escola, você me chamava de lindo? Por que quando não tem comida em casa, você faz comida? Você tem medo de me decontrole, você me ama Que foda é essa, rapaz? Ave Maria Esse é neto não Acho que é outra mulher E não ache que é imaginação minha! Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando